E aí, gente! Como é que vocês estão, mano? Eu sei que vocês estavam com saudade que o Joãozinho jogasse aqui, né? Aquele bloco de lives and the rails, aqueles blocos and the fruits, blocos and the blocks. E, mano, hoje eu tô aqui iniciando mais um videão, porque, velho, o Riquinho falou assim, João, tem uma surpresa pra você. Eu falei, velho, falou, tem uma surpresa boa. Eu falei, ah, eu gostei! E, mano, o Riquinho falou que tinha uma fruta de presente pra mim. E, cara, eu quero ver se isso daí é true, se é verdade. Ele falou, mano, entra aí que eu vou te lançar do bagulhão. E, cara, como forma de agradecimento, rapaziada, vão lá no canal do Riquinho, se inscreve lá, dá uma moral, vê como é que ele conseguiu a fruta lá, como é que foi, vê os motivos dele, mano. De todas as frutas que tem no jogo, algumas são as que me faltam, né? Porque faltam algumas, mano. De todas as frutas, as frutas que me faltam, tipo assim, que eu ainda acho que eu não comi, eu não sei se eu comi bombe, não sei se eu comi spike, chope, mas essas não fazem muita diferença. A dark eu ainda não comi, a sand, a rubber, a quake, a pau e a gravity. Faltam seis frutas. Seis frutas foram as frutas que eu ainda não as comi. Então, mano, eu queria muito conseguir pegar alguma dessas frutas e experimentar. Porque, mano, depois que eu conseguir desbloquear todas as frutas, vocês já sabem o próximo passo do pai. Quero ver vocês comentando aí embaixo. Então, mano, cara, negócio louco, negócio da hora. E, velho, eu queria começar a fazer ride. Queria jogar uma ride, o pessoalzinho tá upando. Vocês já podem ver que o Arthur tá aqui, Laura também. E, cara, eu... Eu... Olha! O que é isso? Tem uma fumaça aqui. Nossa, olha a fumaça na minha mão, como é que fica. Fica pequenininha, mano, que doideira. E, cara, tem muitas outras coisas que eu ainda tenho que fazer. Eu ainda tenho que pegar meu Shark, meu V3. Bom, ainda não sei como eu vou fazer tudo ou o jeito que eu irei fazer tudo. Mas, eu ainda tenho que fazer tudo. Ainda tenho que pegar mais fragmentos. Porque, mano, eu tava fazendo umas contas. Ai, eu tava fazendo umas contas, tava dando uma olhada. E, cara, o negócio vai ser louco. O negócio vai ser louco. Porque, mano, se você vem aqui no Blocks Fruit e pesquisa por ride, ele mostra quanto que custa pra desbloquear cada fruta. E eu meio que me assustei. Porque o meu objetivo é desbloquear todas as frutas. Então, mano, começa por aí, ó. Flame, 14.500. Ice, 14.500. Quake, 17.000. Nossa, é mais ainda. É 17.000. Dark, 14.500. Light, 14.500. String, 17.300. Rumble, 14.500. E ainda tem como eu fazer a... 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 segunda forma, que eu não sei o que que é isso direito, mas é tipo um tridente muito louco que custa 5.000. Só pra colocar todas as frutas no V3 é 106.000 fragmentos. É muito fragmento, mano. Eu quero ver aonde eu vou arrumar tanto fragmento. Só se eu... Tá ligado? Porque, mano, não sei aonde eu vou arrumar tanto fragmento. Eu preciso começar a jogar Ride logo. Eu tenho 11.000. E ainda faltam coisas pra eu poder comprar com fragmento. Mano, eu não sei exatamente tudo que dá pra se comprar com fragmento. Cara, deixa eu ver aqui, ó. Blocks Fruit. Nossa, eu amo esse site. Fragments. Será que mostra... O que que dá pra usar o... Os fragmentos... Ó, aqui, ó, mostra. Kabucha. O que que seria o Kabucha? Eu acho que é alguma coisa por 1.500. Ah... Floor Chip. Dragon Brief. É... Resetar os stats. Race. Ah... Girar a raça. Microchip pra... Pra Ride. Nossa, meu... Tá, não tem muito sentido, mas ok. É... Death Step, que é o Black Lag V2. O Sharkman Karate, que é o que eu tô agora. Ah... Tem as cores, que, mano, aí depende do que você quer pegar. E tem o Ciborgue, que, mano, eu... Nossa, mano, eu quero virar Ciborgue, né, mano? Virar Ciborgue é só um negócio muito doido. Mas, ó, tem tudo isso pra gente fazer. Tem coisa pra gente pegar. Mas, mano, deixa eu esperar o riquinho. Vou ficar esperando ele aqui no café. Ih, tem um Arthur aqui, mano. Eu vou soltar um poder nele. Vou soltar um poder nele, ó. Vou mandar pra ele. Tá que leve o noob. Vou chamar de noob. Ih, o... Ah, 734. Ah, não. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Bom, mas vamos lá. Vamos dar ele do seguinte. Ah, ele me chamou de noob. Beleza. Bom, mas vamos dar ele. Vamos ver aí qual vai ser o que o riquinho tem pra me dar de presente. Quando ele me lançar, mano, eu volto. Então, se vocês querem ver essa parte, vão lá no canal dele. Eu vou deixar aí na descrição. Beleza? Bom, gente. Riquinho me deu uma gravity, mano. Nem acredito que ele me lançou da braba. Lançou uma gravityzona pro pai. E, mano, não sei se ela é muito boa. Não sei como que ela é. Eu só sei que eu ando... Que eu voo no troço, mano. Olha isso aqui, velho. Ó, ela tem esse poder de voar aqui. Tipo, sei lá. Ela... Ela provavelmente é fruta da gravidade, né? Porque tá escrito ali, mas... Não, não tem como não ser outra. Cara, não é um jeito de voar muito rápido, mas é um jeito de voar, tá ligado? Então, mano, antes voar do que, né? Tá no chão. Mas, agora pra gente, meio que tudo é indiferente. Porque eu consigo nadar na água. Tipo, vou rapidão. Não sei se... Eu acho que ainda vale mais a pena andar pela água e tal. Mas, mano, a gente desbloqueou algumas habilidades. Na verdade, a primeira. Faltam mais três. A gravidade obeisante-se. E falta o passo de meteoro e a chuva de meteoro, mano. Nossa. Deve ser só a negocera louca, hein, velho. Nossa, o pior é que eu não consigo voar aqui. Porque não tem solo pra eu poder bater. Nossa, que doideira. Eu preciso de um lugar onde eu quebro a pedra e vou na pedra, né? Então, vou ter que ir de Baby Shark aqui mesmo. Baby Shark. 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 Nossa, quem não embrasa no Baby Shark. Mano, quem tem irmão mais novo aí, tá ligado, né? Baby Shark o dia inteiro. Bom, mas, mano, eu acho que o Baby Shark também deu uma passada, né? Ai, ai. Eu tenho que pegar logo a minha raça V3, mano. Só que eu preciso encontrar uma Ceabiste. Eu vou ver se eu consigo chamar alguém pra poder me ajudar. Porque Monteiro... Rick... Arthur... Laura... Ela... Acho que agora ela aguenta. Ela tá num level da hora. E, mano, hoje ela vai estar postando vídeo lá. O segmento a gente perguntou. Sim, Laurinha está de volta. É... Eu vou deixar o canalzinho dela aí. É que, mano... É... Ela... Ela pegou e ficou esse final de semana. Aconteceu algumas coisas. Enfim. Eu já tô chegando aqui. Eu quero vir no Smoke, mano. Pra poder... Pra poder upar mais... Mais rapidão, ó. Aqui, ó. O Smoke. Vou sentar ali a porrada. Toma. Toma. Ai! Pera. Será que ia dar o dano? Nossa, mano. Tá, não deu pra matar. Opa, sai fora. Pera. Aí. Ó, ó. Ó como a maestria vem. Nossa, 96... Nossa, cento e pouco, cento e... Eita, pega. Já pegamos mais uma habilidade. A próxima é... Gravidade. Obeissense. Tá, vamos ver o que que isso daqui faz. Ai, quem está à minha volta. Então aqui, empurra. E aqui... Manda descer. Sobe. Vamos ver. Deixa stunado, mano. Aparentemente não dá dano, não. Me lasquei. É, deixa eu ver se vai dar dano de novo. É, mano. Dano não deu, não, véi. Se essa sua habilidade soa, meio que dá um stun. Mas é da hora, mano. É da hora. É massa, não é? Tipo assim, não é um negócio que você fala... Não, ela dá um dano sim, mano. Nossa, mas não é aquele dano. O ruim, rapaziada, é que ela é uma paramecia, mano. Então, né, vocês estão ligados. Nossa, dá muito pouco, mano. Não matou o bicho, véi. Bom, eu quero ver se pelo menos ali no passo de meteoro já desbloquei algo melhor. Porque se continuar nesse ritmo assim não vai dar certo, não. Deixa eu já reiniciar. E eu vou tentar ir lá fazer o Jeremy, mano. 120 maestria, é? Ela pelo menos tem uma maestria alta aí, né, mano? Aí, matou. Boa, mequizada. O Cisne, a gente matou. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, o Jeremy tá aqui. Toma. 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 Sai, Jeremy. Se eu ficar brincando, eu vou acabar perdendo. Ah, morri. Ah, também eu não uso óculos do coisa, mano. Eu tô jogando bem, bem desexplicentemente, cara. Mano, deixa eu lá matar ele, véi. Ficar parando de graça. Mano, é que, tipo assim, eu não quero usar a fruta, tá ligado? Ela parece que tá bem, bem, bem... Eu tô tentando derrotar no estilo de luta. Eu tô acostumado com a Buda, porque a Buda você ficava ali só parado, batendo, você derrotava. Porque tem vida pra caramba, então tu aproveitava pra dar dano muito rápido. Bom, deixa eu ir ali no Jeremy logo. Derrotar, parar de descorpinha. Toma. Toma. Nossa, só tira mais ou menos uns 400 esse ataque, meu. É bem pouco contra 1.500, tá ligado? Tipo, é muito pouquinho. Ah, é só eu ficar segurando. Anta. Ah, agora sim. Agora sim o negócio é diferenciado. Ah, agora eu fiquei até mais animado. Toma um empurrão. Agora que ele trava, mano. Se tivesse um outro parceiro, o cara ia pegar e ia ficar arrebentando agora, mano. Vamos. Ai! Cara, só falta mais um pouquinho, mano. Só mais um teco. Ai, gravidade me ajuda. Cara, agora que eu tenho o poder de controlar a gravidade, eu não... Tô gostando, não. Eita, eita. Nossa, só 130, mano. Só fui pro 130. Tô lascado. Agora vamos fazer o... O teste de erradeiro. Vamos lá. Ai, não, 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 não. Esse aqui não. Esse aqui. Pronto. Mano, que doideira, velho. O cara consegue causar terremoto, mano. O negócio consegue dar um terremotinho, velho. Muito bom. Ih, os dois vindo. Os dois vindo. É, mano. Aqui não vai ser o lugar certo de upar, não, velho. Eu preciso ir atrás de boss. Que é a melhor coisa que eu posso fazer. O problema é que com a fruta, eu provavelmente não vou aguentar nenhum. Mas é o que a gente precisa. Bom, em resumo, eu até que gostei da fruta, mano. Gostei pra caramba dessa habilidade aqui. Acho que ela dá um tchau legal. E ó, finalizei. Mano, bravo, bravo. Pô, da hora, mano. Da hora, da hora. Ela tem seu jeito de jogar. E, mano, eu acho... Nossa senhora. Eu quero ver quando eu liberar todas as habilidadezinhas dela, né, mano. Aí eu quero ver o chicote estralar, mano. Nossa, eu acho que do jeito que eu tô, eu não solo o shiver, mano. Eu posso até tentar, mas acho que eu não consigo, não. Ó o Diamond perdido no meio do caminho. Toma. Não vou arregar pra tu, não, hein. Só toma, ali. Não vou arregar pra tu, não, hein. Pronto. Já ganhei uma maestria no passando no meio do caminho aqui. Bom, eu tô achando que eu não vou conseguir tancar. Mas, né, a gente vai tentar, velho. Vai tentar. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Ah, ainda não apareceu? Então tá. Enquanto isso, eu vou farmando aqui. Nossa, eu lembro quando eu fiquei aqui, hein, rapaziada. Ó. Mano, esse é muito top, velho. Ô, essa habilidade, ela tem cara de ser tiltante, mano. Nossa, você deve deixar os outros pistolas da vida, velho. Toma, mano. Acho que ele não vai aparecer, não, mano. É, eu tô achando que ele não quis respawnar ele, não, mano. Não é que porcarieira. Cara, será que eu ganho... Deixa eu ver se eu consigo tancar e derrotar todo mundo aqui. Se eu consigo derrotar todo mundo, eu vou ser tipo Jesus, mano. Vem aqui. Nossa, eu não sei porquê, mas eu tô achando essa fruta divertida, velho. Pronto. Nossa, eu ganhei até ectoplasma. 156 de maestria. Caramba, mano. Que da hora, velho. Cara, será que o smoke já voltou? O smoke, ele sempre volta rapidinho. Eu vou vazar daqui, não vou ficar aqui, não. Eu vou ficar aqui. Fazendo o quê? Eu quero matar é boss. Boss que me dá maestria. Tá, deixa eu vir aqui e pegar uma pedra. Será que a pedra daqui vai ser uma... Eita. Não, a pedra é que nem a cor da pedra daqui. Será que dependendo do que eu pego pra voar, eu vou mais rápido? Tá, tô chegando perto, mano. Se o smoke tiver nascido o God. Tá lá o bravo, meu parceiro. Vem cá, coisa linda. Só vou descer o cacete. Ué? Ué? Não tá conseguindo usar a habilidade? Já... Ah, pegou. Ué? Minha habilidade tá saindo tudo... Tudo esturbicada? Toma. Toma. Aí, esse daqui eu acho que já mata. Smoke, será que você morre assim, smoke? Morreu. Nossa, olha a maestria como vem, mano. Maestria como vem. 157 pra 172. Nossa. Vem, vem gostoso, né, meu parceiro? Vem, vem com força, mano. Nossa, veio... Veio bastante maestria mesmo, mano. Nossa, eu matei sem querer, velho. Que porcaria. É, morri. Ai, mano, eu fiquei com preguiça de tentar trocar, cara. Ah, mano. Nossa, dá mó... Dá mó ser de vibes, mano. Tem que ficar... Poxa, queria upar mais rápido, mano. Só que não tem jeito fácil. Na verdade, eu até tenho uma ideia. Tá, fiquei com preguiça. Essa é a verdade, mano. Eu ia... Eu ia trocar de servidor. Eu ia pro meu servidor, mas eu não vou fazer isso, não. Vou ficar aqui, vai. Uou? Oxe. Nossa, ficou tudo muito louco aqui, mano. Fatiei tudo. Agora a gente faz isso aqui. Mano, é tipo a habilidade da Kaguya lá, né, velho? Pique isso. Um, sete, seis. É, não é tudo... Toda vez que eu matar, eu vou ganhar mais três agora. Por isso que eu mato uns três, dois de uma vez só. Pra dor não ser tão grande. É, agora matamos três e soltamos um, velho. Um, sete, oito. Cara, Suizmonk voltou. Será que o Jeremy também? Ah, ele tá ali, ô. A cabra cega. Vamos, 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 vamos. Negócios daqui que a gente pega e depois ainda chuta longe, mano. Vai pra lá. Errou. Agora a gente rebenta na porrada. Toma. Rebenta na porrada. Tá, aí agora a gente pode finalizar aqui, ó. É, Jeremy, hoje o montinho tá pequeno pra você, hein. Nossa, não matou, mano? Nossa, vou ter que esperar tudo agora. Vou voar. Ah, ele me acertou dano, velho. O quê? Só três de maestria? Nossa, Jeremy, me decepcionou com força, mano. Nossa, só três, mano. É, lá, vamos voltar a gente pro Cisney, mano. Se fosse Loguia, seria mais fácil. Agora, como é para a Messia, é mais embaçadinho. Mas, mano, não deixa de ser fácil de qualquer jeito. O problema é que não pode acontecer igual ao Cisney. Não pode cancelar minha habilidade sim, não, velho. Um, oito, três. Um, oito, três. Agora sim, falta só mais três pontinhos de maestria. Já tô engaixando a sétima marcha aqui, ó. É bem simples, eu vim aqui, bato em todo mundo. Aí, ó, Ivral. Mano, pior que eu tô gostando da habilidade, mano, desse jeito, velho. Mano, gostei da animação, viu? É, se eu ficar marcando o toque, eu vou morrer. Ai, ai, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Tá, 199. Falta só mais um. Ok, mais um. É o último. Esse a gente pega level 200. Não, não pegamos. Nossa, ficou pouquinho. Pera, esse aqui vai, mano. Agora é certeza absoluta. Boa! Maestria 200. Agora eu quero ver o passo de meteoro. Nossa, eu jogo um... Nossa, ele veio pra cá. Caramba, mano. Que doideira, velho. Olha lá. Eu chamo e vem, mano. Que doideira. Eu chamo o meteorão e ele vem, mano. Caramba, que negócio mais maluco, mano. Ô, falar bem a verdade pra vocês. Eu gostei da fruta. Não achei a fruta ruim, mano. Achei ela diferenciada. Só não sei se, né, ela tá daquele jeitão. E, mano, é... Vamos ver aí o que vocês acham com essa fruta. Eu gostei. Eu gosto de fruta diferente, assim. Mano, achei ela bem... Bem... Bem ela, tá ligado? E, mano, faltou uma habilidade. Só que isso a gente vai desbloquear num outro vídeo. Porque hoje, mano, nós ganhamos a gravity de presente. Muito obrigado, riquinho. Você mora em meu coração. Então, gente, vamos agradecer o riquinho. E é isso, mano. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Se gostou, like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua! Tchau.